nas eleições. Em qualquer lugar que chegue uma liderança do PMDB, começam as mesmas perguntas. Para onde vai o partido em 2010? É tanto questionamento que até os mais treinados se perdem nas palavras. Eu tenho todo o desejo, tenho toda a vontade de ser, olha o governador, de ser candidato ao Senado para poder representar o Piauí. Mas isso depende de muitas coisas. Ainda tem muito si para que isso venha a acontecer. Não há uma resposta definitiva. E os políticos que encabeçam as eleições de 2010 precisam se contentar com a possibilidade de disputa entre os PMDBistas. Isso só será resolvido depois das convenções. O meu partido não se manifestou ainda de maneira formal, mas em manifestações espontâneas dos membros da cúpula do partido, da executiva do partido, tem se manifestado de que numa eventual coligação do PMDB com outro partido, a preferência do PMDB seria pela candidatura de vice e não pela senatória. O meu partido tem se manifestado assim. Mas não está fora de discussão uma candidatura de senador também. Se a intenção do PMDB em disputar a vice-governadoria persistir, a base aliada terá um outro problema para resolver. Encontrar um segundo nome forte para a disputa de uma cadeira no Senado e tentar desestabilizar de vez a oposição ferrênia feita no parlamento por Monsanta e Heráclito Fortes. O primeiro colocado nas pesquisas garante que esse assunto não é prioridade para ele. Eu acho que essa parte vai estar sendo trabalhada com as direções dos partidos.